Muito legal, então hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre coisas que a gente vê na internet que não são verdadeiras. Ah, Paulo, e daí na novidade, tem um milhão de coisas que a gente sabe que não é verdadeira. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa aqui, lembrando que nós não somos donos da verdade. Nós só gostaríamos de compartilhar com vocês aquilo que a gente vê. Porque às vezes a gente ajuda algumas famílias, a gente auxilia na chegada aqui, e a gente vê algumas pessoas que tiveram a decepção de vir para cá acreditando em algo que não era verídico. Então, para que isso não aconteça, a gente está aqui falando sobre isso. Exato. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a América é maravilhosa. Eu amo esse país. Eu também. Estou aqui há 33 e nunca me arrependi em momento algum. É super difícil o começo, a gente faz de tudo um pouquinho, eu continuo fazendo de tudo um pouquinho. Então, é maravilhoso, eu amo estar aqui e não trocaria a minha experiência. Mas, nós vemos coisas na internet que a gente fica assim, peraí, não é bem assim. E é disso aí que a gente quer falar. Para que as pessoas, quando venham para cá, elas não venham enganadas. Nem venham para cá pensando que é fácil. Não é fácil. Tudo que é bom é difícil de conquistar. Nossa, eu falo sempre isso. Tudo que é bom e que vale a pena, a gente precisa colocar bastante trabalho e força. Mas eu vou falar para vocês duas, que talvez não saibam por que isso está acontecendo. Primeira coisa, a gente sabe que vem uma leva grande de brasileiros. Então, tudo bem, não é novidade. Hoje, o Facebook, principalmente, ele paga. Eu sei, eu não ganho ainda, eu nunca fiz para ganhar. Inclusive, vieram me ensinar esses dias, eu nem sabia disso. Porque o Facebook paga bastante para quem faz Reels no Facebook e tem bastante visualizações. Da mesma forma, o YouTube, que sempre pagou, monetizou visualizações. Então, muitas pessoas fazem vídeos e fazem programas focados em ganhar visualização. Então, acontece, tem as meninas que eu conheço maravilhosas que mostram dumpster diving. Que elas vão atrás dessas lojas e pegam coisas verdadeiras, já vi. Então, tem milhões de visualizações. Tem pessoas que mostram o dia a dia deles. E tem pessoas que vendem o sonho americano. Que eu acho que é nisso que você estava falando, né? Exato, exato. As pessoas que mostram aquilo que eles estão fazendo, mas que incrementam para dar a aparência de que é algo além daquilo que realmente é. Então, um dos exemplos que a gente estava conversando ainda agora, limpeza de casa. Tinha um vídeo de uma moça dentro de uma casa, fazendo uma filmagem dentro da casa, o que já está errado. Porque você não pode estar dentro de uma casa de uma pessoa que te contratou para prestar um serviço, filmando a casa dela. Então, já está errado por aí. Outra coisa, ela estava se gabando de como que ela estava fazendo um dinheiro fácil. Que com duas horinhas, ela estava fazendo 500 dólares. E essa não é a realidade. Nós sabemos que não é assim. Você pode fazer 500 dólares de uma limpeza de casa? Pode. Com certeza você pode. Mas em duas horinhas, uma pessoa, não. Não vai fazer. E diga-se de passagem, o seu esposo, ele é dono de uma empresa. De uma empresa já de 15 anos de limpeza. Então, eu posso falar de casa. De limpeza de vacation home? Residencial, não. Não, residencial. A vacation home, eu falo que eu moro em Champions Gate, tem um milhão de vacation homes lá. Sim, tem vacation homes que realmente são gigantes as casas. E pagam 400, 500, 600. Mas peraí, peraí. Não para a pessoa que está limpando. A pessoa que está limpando, não. Ela paga para a empresa que pegou o contrato com ela. Isso. Até chegar na mão da pessoa que está limpando, cara. Já foi cortado um monte de vezes. Então, e as pessoas... E talvez o que essa moça não mostrou foi que... Vamos fazer de conta que ela é a dona da empresa. Tá. Que ela está ganhando esses 500 dólares. Só que ela não... É impossível. Galera, vocês são inteligentes. É impossível de ela sozinha limpar. Então, ela está pagando. Uma coisa que a gente falou lá fora, que você falou, Suzana, que eu achei bem legal. Se tiver quatro meninas com ela, ajudando, mais elas, em duas horas, são quantas horas de trabalho, Suzana? A gente fez o cálculo de cinco pessoas, duas horas de trabalho, dez horas de trabalho. Dez horas de trabalho. Então, não foi 500 dólares em duas horas. Aí, sem falar que tem os produtos de limpeza, gasolina, blá, blá, blá. Quando você coloca no final das contas, dá um dinheiro bom? Dá, mas não é tudo isso? Exato. Então, é isso aí. A defesa é da verdade, né? É isso aí. Você pode fazer a verdade. Você faz dinheiro bom com limpeza de casa? Sim, se faz bom dinheiro. Mas você vai trabalhar muito para fazer esse bom dinheiro.